Oi, eu sou o Luiz Eduardo, sou de Curitiba, Paraná, Brasil. Eu fui para a Oakland pela primeira vez em 2014, no Summer Camp, no verão, e eu achei uma experiência muito boa, eu consegui me divertir muito. Eu fui com quatro amigos aqui do Brasil. Então, na segunda vez que eu fui para a Oakland, eu fui no começo de 2016, que foi o programa de primavera, e também achei uma experiência muito boa, que eu conheci pessoas, e eu viajei para a Europa com os meus amigos, e também melhorei muito a minha fluência no inglês e também consegui estudar outras matérias.